Ele não atola, não. Tá melhor que um 4x4, isso aqui. Doideira, hein? Fudeu. A gente tá chegando num rio ali. Eita, hein? Gente pelada aí no rio, hein? Olha lá, molequinho olhando. Tá todo mundo brincando com cachorro. Ah, tá ok. Vamos pra de jeito? Sim. Ó, agora a gente tá indo aqui num passeio de cavalo. Vamos que vamos. A gente pegou aqui o carro, né? O cara tá levando a gente lá no... Eu não sei quem é esse maluco aqui que tá sentado no banco da frente. Mas a gente tá indo aí no passeio. Tá muito estranho, isso aqui. Tá tudo esquisito aqui, né? Tipo, ó, entra aí no carro. E vamos lá, vê onde que a gente vai parar. Passeio é onde? É no meio do mato, né? Com os cavalos. Passeio é aí, porque tem uma monte de dificuldade de conversar com a menina, ó. Aí os caras falam aqui em russo como se a gente estivesse entendendo. Então, ele sai falando rapidão, rapidão, rapidão. Não dá nem tempo de eu pegar o Google Tradutor, né? Então, vamos lá, pessoal. É, rapaziada, esses caras já tão levando a gente pro meio do nada. O que será que vai acontecer, mano? Porra, loucura total. A gente não entende nada do que eles tão falando. Tá só subindo, só subindo a montanha. Cada vez mais mato. Tem que ficar ligado, né? Porque é foda. É, irmão, agora tamo indo. Não sei pra onde, porque até o asfalto já sumiu. Tá meio esquisito isso daqui. Irmão, onde que é isso? É, nega. Tá esquisito aqui, cara. Tô confiando ou não? Ah, você tá dando risada. Você tá dando risada, né? Olha essa casa, filha de triunfo. Olha, aqui que nego... Olha aí, aquele carro velho igualzinho coisa de triunfo. Cara, essa é de cavalo. Cavalo aqui, você é de cavalo muito. É, tá movendo. Vem, vem, vem. Ó, chegamos. Tem um cachorro ali. Pegou. Ah! Ah! Eu não tenho... E anota. É, pessoal, passei de boa aqui. Pegou nada, não. Tadinho. Esse cara incomodando o bicho. Aqui, aqui. Instructagem dele, rascajou e... Filiota. Ah, isso aqui. Acho que ele quis dizer instrução e... Acho que foi isso, não sei. É, tô precisando aprender russo urgente, pessoal. Tô estudando, tô tentando aprender. É... Cês vão me ver falando russo ainda. Ô, gente, é a mula. É a mula não, é o burrinho. É burrinho que o cavalo é pequeno, nega? Ali, ó. Ali. Ô, molequinha aqui. Aqui é tipo a roça deles aqui. Esse cavalo... Eu tenho medo de cavalo, nega. Cavalo da coisa, esse cavalo morde. Eu não tô acostumado, não, fio. Já caiu do cavalo. Olha lá. Esse aqui tá bonitão, hein, nega? Ali tem mais, ó. Dava, gnoma. O cara assajando a gnoma. Ah, esse maluco tava na frente do carro. Ele tá vindo pro passeio também. Olha lá. Toste... 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 A gente tem algumas vezes. Ah, ela vai com você. Eu sei montar o balo. Ok, ótimo. Você não pode dizer... Você vai lá, seu baleiro. Ah, baleiro. Segunda, agora ela vai mostrar como se sentar. Mas não se sente. Na frente, essa sua mão aqui, a sua mão aqui, a sua mão aqui, a sua mão aqui. E a sua mão aqui. E tudo. Certo? Na pude, olha lá. Na pude, olha lá, pude. Na pude, a pude. Na pude. Pude a pude... Depois, a pude virgem. Na pude. Na pude, você vai lá. Na pude, a pude. Nogos aqui. Nogos aqui. Na pude, a pude. Nogos atrás, nos dedos em frente. Tudo, vamos. Pessoal, vamos lá no gnome. Ele vai primeiro. Você vai em terceiro. Ela vai em terceiro. Você vai em terceiro? Você vai em terceiro ou 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 em terceiro? Sim. Vou em terceiro. Eu vou em terceiro. Esnigou. Esnigou? Esnigou. Esnigou. Esse é meu cavalo aqui, pessoal. A nega está ali no... O cavalo está mais lindo. É porque o teu é égua. Acho que é égua. Não tem nada a ver isso não, ó. Mas é égua é mais... Sei lá. Eu não entendo de cavalo não, pessoal. Quem for do interior aí, mora com bicho, puder comentar algo interessante sobre cavalo, que eu não entendo de nada. Eu estou aqui nesse aqui branco. Eu não sei se é cavalo ou égua também. Ali tem uns outros bichos, ó. E ele me explicou aqui umas coisas e tal. Eu já andei, pessoal, a cavalo, né? Já caí também, mas... Vai dar tudo certo. Tem que dar, né? Porque... Ele estava me explicando alguma coisa que tem subida, parece, para fazer assim com o corpo. Eu não entendi direito. É, mas tudo bem. Olha lá, estamos indo. O molequinho aqui está guiando. É... A nega está ali na frente. Tem umas caídas aqui para os lados, ó. Aqui para o outro lado também. Acho que esperou. Ah. Esperou sim. Uhum. Tem que jogar o corpo para trás aqui, ó. Para o cara não caia para frente. O cara estava me explicando. O cara não. Essa criança aí, né? Criança é boa de mímica. Eita, cara. Vamos lá. Pessoal. Eita, vamos descer aí. Paz. Doideira, hein? Fudeira. Eita, caralho. Aqui na lama. Olha lá. Está de almenos. Hum. Espincos. Sim. Eita. Eu não sabia que era trilha de cavalo, nega. Rapaz, eu achei que era andar no cavalo normal. Tem um negócio bem no meu cu aqui, pessoal. Porra. Está batendo aqui que... Eu sei que vocês vão zoar o que eu acabei de falar, mas foda-se. Tem um negócio aqui atrás que está incomodando. Eita. Porra, mano. Vou falar para vocês. Altas loucuras. Andando de cavalo. Andando não. Fazendo uma trilha de cavalo, praticamente. Na Rússia. Vamos que vamos. Eita, porra. Agora tem até um rio que o cavalo está cruzando. Aqui. Bora, fi. Vamos que vamos. Subida aí, ó. Vai, rapaziada. O nome do meu cavalo é Claudio. Claudinho aqui está cansado já. Está suando. Vamos lá. Quero ver onde a gente vai parar aqui. Se vai cruzar rio. Essa trilha está muito doida. E aí, nega? A nega lá se achando. Snijoca. 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 Na verdade, o nome do Claudinho é Snijoca. Em russo. Então, Claudinho em russo é Snijoca. Então, vamos lá. O Snijoca está aqui. Nem ele sabe que o nome dele é Snijoca. É mais fácil ele atender por Claudio. Então, vamos lá. É engraçado que tem ali o labrador ali que vai com a gente. E as crianças aqui na roça já trampando, mano. Para ganhar grana também, hein? Acompanhando aí a gente. Eita. O cavalo tira um fino ali do lado. Eu sei, mano. Quem está acostumado a andar a cavalo aí. A mexer com o bicho. Vai me zoar. Falar, porra, você está se cagando para andar de cavalo, mano. Não estou me cagando, mas aqui dá uma sensação, às vezes, que vai cair, bicho. O negócio é andar de moto, andar de sei lá. Mas tudo bem. Fazia muito tempo que eu não andava a cavalo. Muito tempo mesmo. Porra, mano. Olha a descida que a gente vai passar agora. Olha só. Meu irmão. Não sei se no vídeo está dando para ter uma noção. A altura que está isso aqui. Ô, Claudinho, se garante aí, Claudinho. Claudinho tem que se garantir na descida aqui. Cai não, Claudinho. O Claudinho é foda. O Claudinho é foda. Ok, dá. Claudinho é foda, irmão. Vamos lá. Olha lá a força do Claudinho. Olha lá, pessoal. Onde que a gente passou ali? Olha aqui, ó. Mano, na moral. Vou falar para vocês uma coisa. Tem um negócio no meu rabo aqui. Da cela. Toda hora que o Claudinho dá um tranco, o negócio pega bem no osso do meu cu aqui. Eu não sei se essa cela está pequena. Eu não sei o que é. Mas tudo bem. Olha o nego lá na frente dando risada. Olha essa lama aqui. Como que a pata do Claudinho aqui não atola, né? Porra. O cavalo é muito foda, né? Olha lá. Esse mato aqui, estou pensando. Será que não tem os ursos aqui? Porque aqui na Rússia tem muito urso, né? Tem até aquelas piadas que o pessoal faz que o russo toma vodka no café da manhã, ó. E, tipo, vai trabalhar montado em cima do urso, né? Tem um vídeo do... Vídeo não, a foto daquele meme do Putin em cima do urso. Pois é. Imagina aparecer aqui, olha. Um ursinho. Só que aí o Claudinho aqui bota a moral, né? Claudio bota os para correr. O Claudio e o Cleiton. O Cleiton é o da nega ali. Ó, o Claudinho quis parar para comer. O cara não deixou, o moleque não deixou. O Cleiton ali também, ó. Parou para pegar um capim. Né? Mas... Vamos continuar aqui. Olha a descida que a gente tá. Claudio se garantindo. Pegou um pedaço de bife aqui no mato. Estamos descendo aqui. Quero ver onde que a gente vai sair agora. E... Mais um dia de maldade. Ninguém entende nada o que esse pessoal aí tá falando, mano. E o negócio aqui no meu... Olha lá. Claudinho quis pegar o tomato. Olha lá. Agora o moleque ele voltou ali. Não sei para onde ele foi. E a menina aqui que tá guiando o Claudio. E tem uma outra lá na frente que tá guiando a trilha toda. Que a gente tá fazendo. E... E o moleque apareceu de novo. Vamos que vamos, pessoal. Mais um dia. Olha aqui. Ah, ok. A menina aqui tá me dando alguma coisa. Tirou ali. Acho que é o cigarro deles aqui. Ou é charuto. Não sei. Ah, ok. Vamos para a gente? Sim. O cigarro deles aí. É, meu irmão. Outra descida dessa. E aí, nega. Cleiton tá como aí? O Claudio aqui tá? Ei, meu irmão. Rapaziada. Rapaziada, eu vou falar para vocês, mano. Isso daqui, eu achei que ia dar só um rolê de cavalo. Foi a nega que arrumou esse passeio. É... Mas tudo bem. Tamo aqui nessa aventura. Loucura total. Outra descida. Hehehehe. Irmão. É, pessoal. Claudinho tá se garantindo. Então, o medo já tá passando um pouco. Né? Mas, sempre bom ficar travado. Porque aqui... Eu não quero cair, né? Mas Claudinho deve estar acostumado aqui a levar os clientes. Então... Não tem problema, não. Claudinho se garante. Só que o moleque puxa ali a cordinha. Eu fico com medo do Claudinho, às vezes, parar. E... Porque o cavalo, às vezes, dá uma parada para ver onde que ele vai pisar, né? Só que aí o moleque vai lá dar uma puxadinha na corda. Aí é foda. Eita. Olha essa... Essa caída aqui para o lado, né? Pô, esse cavalo pisa errado aqui. E já era. Entendeu? Ele cai de lado... E eu caio junto. Ah, o Claudinho quer comer outro bife. Não, acho que... Ah, yeah. Claudinho pegando o bife. O Cleito ali também pegou outro bife. O moleque tá falando comigo. O moleque tá falando comigo. Ah, dá, dá. O moleque tá falando comigo. Eu tô falando sim, sim. Sem entender nada, mano. Nada, nada. Pô, olha a lama aqui que o Claudinho vai cruzar. Ele não atola, não. Tá melhor que um 4x4, isso aqui. Eita. 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 Deu pau? É. Um 4x4 eu tolari aqui, mano. Olha lá. Ai, nesse rio ali tinha gente pelada. O moleque foi lá ver. Tinha gente pelada aí no rio, mano. Os russos são meio doidos, velho. Com fogueira. Com fogueira, tomando banho ali. Ali na frente que tem mais água, né. Olha lá o molequinho olhando. Ele tá trazendo o Claudinho pro... Moleque curioso, velho. A cara dele. Acendeu fogueira e tava lá. Olha lá. Ali, cês tão vendo? Cavalo da negra igual ela. Toda hora para pra comer, ó. Tá lá com outro bife na boca. É. Olha só, pessoal. A gente tá chegando num rio ali. Azulzinho. Pô, muito bonito, hein. Eu vou dar um mergulho. Rapaz. Olha só que legal. Eu acho, pessoal. Aqui um tempo, não sei quando. Eu vou tirar uma temporada pra ficar no mato. Três meses, dois meses. No matão assim, ó. Numa casa, isolado. Com bicho e um rio. Uns dois meses. Só tem que ter internet pra eu conseguir trabalhar, né. Mas tô... Tô pensando. Talvez algum interior do Brasil. Ou algum outro lugar. Olha só. Chegamos aqui no rio. Negra, cê vai mergulhar? Não veio de roupa também. Não veio de roupa? Mergulha sim, fio. Olha lá. Chegamos aí, ó. Vamos lá. A gente vai descer aqui, será, negra? Não. É pra tirar foto? É... Aí, pessoal. Isso aqui é pra capa do vídeo. Tá olhando, né? Vídeo? Vamos que vamos. Ah, o vídeo vai se... Sim? Ah, super. É pra capa do vídeo. Isso aqui, ó. Sim, ok. A menina tá... Se ela pintar, parar de gravar. É assim? Ok. Tá. Tudo bem. Vamos... Poderjamos, pra você tirar. Sim? Vamos. Tô! Nogu. Slazim. Pode ser? Vamos lá. Hora do mergulho, negra. Ó, descemos aqui do cavalo. É... Esse cachorro aqui, pessoal, essa raça, eu já tive um cachorro desse. Ele é muito mansinho, gosta muito de água. O bicho já entrou ali na água, né, rapaz? É macho ou fêmea? Sei lá. É... Ele é muito mansinho. Olha lá. Você quer dar um mergulho na água morna? Morna? É morna a água? Ela falou que é morna. E esconde? É... Como que é frio em... Você pode desculpar. Se você tem tempo, nós te chamamos. Se você tem tempo, nós te chamamos. Se você tem tempo. Se você tem tempo, nós te chamamos. Vamos lá, negra. Dá um mergulho. Vamos lá, negra. Dá um mergulho. Mas eu não vou mergulhar. Eu não grito pra mergulhar. Ah, eu falei, negra. Vai de chinelo. Ah, não, pô. Pra mim, o passeio nem era isso. Nem essa trilha pra mim era... A negra achou que... Você achou o que, negra? Que era um campo, entendeu? Se eu ia correr com um cavalo. Correr com um cavalo? Montanha. Ah, e não tem graça. Fortes emoções é trilha. Caralho, parece que eu vou cair, né? Você já tinha feito trilha de cavalo? Aí, negra. Ah, ele tá brincando. Não, nunca tinha feito trilha de cavalo. Então. Mas eu quero correr, entendeu? Cavalo, final. Você sabe andar com cavalo, negra? Eu sei, gente. Pra quem não sabe, eu fiz equitação até os meus 14 anos de idade. Ela era muito patricinha, né, mãe? Quem que faz equitação? Equitação. Cara, eu fazia, cara. Equitação. Equitação. É muito coisa de... Só acabou acontecendo um trauma lá. Quando eu era criança, eu via uma pessoa sofrer um acidente muito feio. E eu fiquei com trauma. E depois que eu não fui voltar, já tava muito grande. Me falem vocês. No caso, o esporte que eu fazia quando era criança, é jogar bola descalço e arrancar o tampão do dedo. E a única coisa que eu andava era de ônibus, metrô e bicicleta. A negra era equitação. Mas, beleza, né? E o que você tá falando, negra? Gente, se algum seguidor do Ian tinha uma fazenda aí no Brasil, entendeu? Que quiser chamar a gente pra fazer um passeio com cavalo, eu vou adorar. A manga larga, entendeu? Nossa, eu vou adorar. Ó, eu tô querendo passar a temporada no mato. Se algum dono de fazenda aluga fazenda por temporada... Exatamente pra tirar a vida do mato, como é que é, entendeu? É, quando a gente tiver... Quando a gente tiver no Brasil, quem sabe, tiver um... Deixa eu falar assim, ó. Um mês aí, a gente aluga, a gente tá querendo passar uma temporada no mato assim. Tipo isso aqui, mano. Lógico, não precisa ter isso aqui, né? Mas se tiver uns bichos, se tiver umas coisas legais, interessante. Mas não agora. Quando a gente tiver pela América do Sul, for pro Brasil, sei lá. Eu vou ver se eu entro aqui na água. Vem, vem. Ele vai entrar comigo. Ô, negra, fica de olho no meu chinelo, que essa raça de cachorro gosta de destruir chinelo. O cachorro que eu tive, labrador... Era chinelo e meu tênis, toda hora comia. E eu vou entrar aqui... Ô, negra, tá um pouquinho gelado assim, não é água quentinha, não. Não, mas tá mais cheio do que aquela. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem, né? Eu tô entrando devagar por quê. Vocês sabem como que eu entro na água, né? Uh, tá frio. Eu quero pular daquele outro lado lá, ó. Pegar aquela corda ali. Ó, peguei aqui a corda. Vamos? Eu quero pular muito pra frente. Se bem aqui tem uma pedra. Acho que isso ali você tem que jogar lá... Lá pro outro lado. Vamos lá, mais um mergulho. A negra tá aqui brincando com o cachorro. Tem um monte de pedra, o cachorro só quer aquela. E aí, negra? Quer ter um cachorro assim? Entra! Vem! 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 Olha aqui pra mim a pedra! É pesada, cara a pedra! Ele não quer jogar na água Ele quer correr Olha, bora botar o cachorro pra água de novo O nome desse aqui é Rex O cavalo é Claudio O cavalo da nega é Clayton Vem Bora finadar Vem, como não quer aí nega Vem Ele não tá fácil de entrar mesmo não Vou jogar pra ele Calma aí, ó, chegou mais gente ali Os caras são meio doidos Não sei se o pessoal vai entrar ou não E O Rex tá ali Perdeu a pedra dele Perdeu a pedra Perdeu O cara tá se pendurando ali de roupa e tudo Vamos ver Enquanto isso Mulherado ali tirando foto Olha lá Olha lá Olha lá Eita 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 Olha lá O pessoal tá aqui Tá todo mundo brincando com cachorro Olha lá Olha lá Vai ficar aqui Vai ficar aqui no mato O cachorro tá ali Vai machucar Vai machucar o dente do cachorro O cachorro é meio bruto É fêmea Vai machucar Vai machucar Vai machucar Vai machucar Vai machucar Olha lá Eu entrei na água Com dinheiro no bolso A moto tá aqui quase rasgando Tá tudo molhado agora E eu ainda tenho que pagar o passeio Mas Tudo bem Vou dar outro mergulho aqui Olha lá Os caras chegaram aqui de moto Fazendo trilha Olha lá Isso é da hora Porra Ai nego mas legal o cavalo hein Olha ó Vamos subindo aqui Olha os russos vem aí ó Uma coisa que tem ali na Perto do churrasquinho deles Que eles vão fazer É a garrafinha de vodka deles Vamos que vamos Ó Tamo voltando agora Já tá finalzinho de tarde já Querendo anoitecer E a volta eu acho que o cavalo Ele sabe voltar pra casa né Eu não sei se tem alguém que entende disso Mas O pessoal aqui não tá puxando o cavalo mais não Não tá guiando Então Acho que o cavalo Sabe o caminho E tamo aí pessoal Vamos ver O que que vai ter mais Aqui o Claudinho descansou Agora ele tá com força total Ô nega Como que o Clayton tá aí? Eu tô leve né Você é leve mas o teu Clayton ele tá meio cansado Toda hora ele para pra pegar um bife Cara É que ele tá comendo Comer O meu aqui Pegou um bife só no caminho inteiro Ó a gente chegou aqui e já tá de noite praticamente Não dá pra ver muita coisa não Tá aguardando aqui os cavalos Bem legal